Cara, eu vou ter que trocar uma peça com a garganta. Olha isso, gente. Meu Deus. Eu também aqui de cabeça pra baixo aqui, né? Dentro do carro, galera. Meu Deus. Eu vou botar alguma coisinha aqui, ó. Porque ele não fica tão assim. Acho que se eu virar ele de ladinho assim, foi melhor. Aí, ó. Ele não fica tão de cabeça pra baixo. Ai, que dó. Não vai escorregar daí, cara do céu. Se a tua mãe não veja isso. Tá dando certo. Tem que ser assim mesmo. Lêncio, me decidi. Ah, estão vindo as pessoas. Ah, pronto. Bem agora que a gente vai fazer um vídeo. Trocando esse neném. Ai, meu Deus. Agora vai ter que pôr um... Nossa, quanta cagança, cara. Vai ter que pôr um pirulitinho ali. Ui, meu Deus. Que pintão. Meu Deus do céu, quanta cagança. Meu Deus do céu, quanta cagança. Nossa, Jesus. Tô vendo alguém tirar as meias aqui. Nossa, ela é bem estoleta. Tá vendo, Jorge? O que você me faz passar? Meu Deus do céu. Quantos anos? Há 15 anos eu não faço isso. Eu nunca troquei uma fralda na vida. É, Tef? Não, obrigada. Quer, Tef? Pegando, cara, sujou a roupinha dele. Peraí, tem mais coisa. Acho que eu vou ter que fazer. Eu tô meio atrapalhada. Quer ajuda? Eu não sei se eu gravo ou se eu ajudo. Tô meio atrapalhada aqui. Tô conseguindo. Meu Deus do céu, algum dia. Tô conseguindo. Vamos limpar aqui, ó. Nas redondezas. Tá tudo cagado nas redondezas. Tá tudo cagado nas redondezas. Eu tenho medo só da minha unha. Ah, é verdade. É verdade. Tô acostumada, mas com essa uma pelezinha delicada dessa. Tá. Acho que resolvemos o problema. Ele quase se grudou na fralda aqui pro cagado. Quer saber onde que o Jorge vai jogar essa fralda. Ai, meu Deus do céu, com papel. Eu tinha pego a pomadinha, Tef? Isso. Será que é assim, a fralda? Eu tinha pego a pomadinha. O que é a vida pomadinha? Será que ficou aqui? Será que eu deixei aí? Essa aqui? É, essa aí mesmo. Ai, que medo de arranhar essa criança. E aí fica falando. Tu quer conversar, né? Tem gente nova me trocando. Ei, mãe. Calma aí, filha. Calma o coração aí, que faz tempo que eu não faço isso. Calma aí, rapaz. Vou ter melado tudo. Ou teu pai resolve o problema. E o problema é do teu pai e da tua mãe. Passar bem aqui embaixo. Deixa eu descer aqui. Ainda bem que é menino, porque é menino. Verdade. Daí tu teve menino. É, ainda bem que é menino. Aqui. Eu acho que nós resolvemos. Vou ficar na topada, minha mãe. Calma aí. Eu acho que agora nós fazemos assim. Deixa eu lembrar, cara. O cara, me ajuda. Como é que faz agora? Olha aí, ó. Opa. Tu não fez de novo, né? Que isso. Não. Soltou o pãozinho. Tu não fez de novo, né? É, ó. Respeita aí, cara. Deixa eu tirar a falada. Meu Deus. Ai, que medo de arranhar esse menino. Ele já tirou a meia. Eu tô botando a meia pra dentro da falada. Meu Deus do céu. Calma. Ô, tu tá de sacanagem, né? A letra dele só tá pra um aqui, tá aí, filho. Eu acho que deu certo. Era isso que ele tava irritado antes. Eu acho. Muito cuidado, que eu não quero ter arranhado, que a tua mãe vai me matar. Se eu pareci arranhado, cara. Olha a pedoneira, cara. Meu Deus. Olha a pedoneira do menino. Eu tava agoniada e pode acertar um... Será que eu cortei demais? Acho que deu. Você foi trocado por outra mamãe? Meu Deus. A bichinha tá suando. Oi, Jesus. Olha a tremedeira. Meu Deus. A tremedeira da mulher. Meu pai. Vou botar uma meia. Se eu for mãe de novo, a primeira coisa é cortar as suas linhas. É verdade? Porque meu pai, o medo... Ai, que medo dele cair daqui. Meu Deus do céu. Criança do céu. Tu fica paradinho. Ele não para? Ele não para. Ó, o pezinho tá sempre acelerado. Ó, Jorge, não nega ser teu filho, né? Essa senhora. Ó, o Jonathan aparecendo. Eu não sei qual tá a supermanda. Tem alguém trocando o nenê aqui, ó. O Jorge vim me socorrer. Meu, sério? O cara ia se acabar toda. Teve que trocar no carro. O nenê cagou. Olha lá, lavei ele lá. Nossa senhora. Sério mesmo? Eu achei que você tava fazendo alguma coisa estranha, cara. Não, eu tô trocando ele. Achei não estranho. Só que eu tô com medo de arranhar ele aqui. Medo de arranhar ele com a minha unha. É ruim de tocar aqui nessa questão de unha. Tá gostoso, né? Aham. Quer? Joga fora pra nós. Ixi, espirrou. Espirra e peida e faz de tudo. Ó, Jorge, me acorde. Jorge! Ó, Jorge, tá nem aí. Ó, Jorge, o filho é teu, filho da rapariga. Ó, meu Deus, tá quase, tá quase. Quer olhar lá pro outro lado. Meu Deus, tá todo torto, Tatinho. Sim, eu tô tentando resolver o problema dele. Ai, meu Deus. Eu não consigo nem sair daqui. Calma. Ai, bati meu dedo agora. Meu Deus, é um desastre. Ai, não tô preparada pra ser mãe. Ai, a Jana sendo mãe... Agora o pai da criança aparece. O que que deu? Cagou? Cagou, Jorge. Não monta nada? Não, não. Tá achado meu carrinho, né, cara? Paraíba, olha. Pega. Hoje é hora de chegar. Meu, vocês demoraram, menino. Até cagou, tadinho. Coitado. O que foi, Jana Paula? E aí, matou a saudade, Jana? 20 anos quando troca o prato. Pronto, agora ele tá novo. E o medo de arranhar essa criança? O que é ele? De arranhar ele? Tudo bom contigo? É. Foi trocado por outra mãe hoje. Tô trocado por outra mãe agora. Que cremedeira. Você tá certa a fralda? Eu não sei, mas eu troquei. Tava todo cagado, ele tava agoniado. Eu senti um cheiro. Falei, eu acho que deu ruim aqui. Muita merda tinha? Não, muita, mas tinha. Tá no vídeo, tá tudo no vídeo. Tudo no vídeo. Grava aí. Ah, eu falei, ô, Téfi, grava aí. Isso é pra vocês verem que a gente grava o nosso dia a dia realmente. É verdade. Olha lá, até ele tá olhando pra câmera. Você já conhece a câmera, né? Oi. Mas olha aqui. A minha tramiteira. Sério? O medo de arranhar, ó, a minha unha. Uau, tá bom. O medo de arranhar, ele que deu esse livro. Ele tá com frio, Jorge. Tá com friozinho, né? Bote ele no negócio. É, o irmãozinho tem até a vocha. Aí, ó, agora é vez a Téfi. Agora vai ser você, Téfi? Não tem prática nenhuma, já tá nervoso. Vai, vai treinar. Eu já passei por todas as fases com ele, agora é você. Um pecado. Muito gostoso ele, gente. Enquanto isso, ó, a homarada lá fazendo foto, o outro ali resolvendo coisa. E aí tem que ter duas mulheres e as duas mulheres que se estrecam. As duas não dão conta. E as duas não dão conta. Mãe dessa criança, por favor. Por favor, meu Deus. Olha, não tô preparada porque mãe do louco. Ai, nem eu, Pedro. Eu achava que eu ia querer o Instagram, mas eu não sei se eu queria, não. É, o empenho é trabalho, a gente acha que é fácil, mas não é, não. Olha, agora tá. A Téfi agora tá se virando. Tá treinando? Agora é a outra. Tá treinando. Calma, calma. Ó, mas ele é muito espertinho, Jorge. É ligeiro, né? Muito ligeiro, muito espertinho. Olha só, olha aqui, olha o que ele já faz, ó. Tem dois meses só. Dois meses, olha só. Ele já quer se levantar só. Olha, olha, olha. Ai, Jorge, não judia. Ai, Senhor meu Deus, meu coração. Tadinho. Como judia esse pai, Senhor. Ele gosta. Ei, fui aprovada no teste de babá? Deixa eu ver. É, tá cheirosinho. Tá, né? Tá cheirosinho. Cuidei direitinho, Téfi? Cuidou. Ó, galera, não ia sair esse vídeo, mas saiu do nada. É, é que tu treina com teus cachorrinhos aí, tu já sabe. É, mais ou menos, quer botar uma fralda nos meus cachorros também. É, eu, eu. O Jorge lembra. Não, era uma só em vídeo, mas saiu. Foi a coisa mais gostosa do mundo. Cuidado desse vídeo por algumas horas. Porque eles iam gravar rápido, não demorava a eternidade. E não se empolguem, porque não vai vir um Jonatazinho muito cedo. Será que não? Não. Eu acho que ele quer. Ele quer, hein? Ele só quer. Não vai ter agora, não. Ele quer e diz que tá treinando. Não, tá treinando. Toda hora pegou no gol e veio assim. Olha o seu Jorge, é bom, né, Jorge? Vai parar a brincadeira. Você não sentiu. Você tem que fazer Instagram? Eu sei. Tá ali quase 400 minutos. Aí, galera. Vai tá aqui na descrição. 4 mil. Eu lembrei um pouco. Vai tá na descrição aí o Instagram do Cauzinho. Vai lá e segue ele lá. E depois de hoje, ó, meu Deus. Vai ficar famoso, já. Vai ficar famosão. Já tá aparecendo no YouTube. É. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vlogzinho. Sendo babá por um dia. É nóis, valeu? Tchau. 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 Obrigado.